e agora vamos soltar vamos soltar a reportagem de Fábio do Ipirazinho denunciando aí as coisas tem alguém da Prefeitura me assistindo aí compartilha aí compartilha aí você que tá assistindo com a galera para ver se tem alguém da Prefeitura assistindo agora vamos acompanhar a reportagem que Fábio fez aí mostrando situações degradantes aí no povoado do Ipirazinho Olá meu amigo Dendi da Rede IPW Dendi tô aqui na quadra do povoado do Ipirazinho Deni fazendo uma gravação aqui você vai ver aqui o descalço que tá nessa quadra não é pra isso ó o maior montona aqui a quadra e pode observar aí ó a quadra o povoado do Ipirazinho olha aí olha esse carro amanhã como tá fezes ó fiação exposta esse aqui é o portão lá da área do futebol então o abandono tá total não só dessa gestão mas a gestão anterior também entendeu essa quadra aqui aqui começou a gestão anterior também começou a gestão do prefeito Diomário acho que noite no último mandato dele veio aí e ele tá desse jeito ó os boxes nunca foram usados mas deu esse jeito ó o maior escaso aqui né abandono dinheiro público jogado no mato aqui ó ó olha a quadra olha a quadra como é que tá aí parceiro ó ó tudo o acabado o portão aqui não tem mais lixo nem se fala do lixo olha e nem se fala e essa é a quadra esportiva do povoado do Ipirazinho ginásio o dinheiro público tá aqui ó abandonado nunca foi inaugurado mas já tá acabada vandalismo total vandalismo total olha pra isso ó vandalismo aqui no povoado do Ipirazinho desse jeito ó você pode analisar as coisas aqui a situação que tá essa quadra que seria pra entretenimento aqui dos jovens entendeu a população que tá maior descaso a quadra esportiva do povoado do Ipirazinho vou mostrar aqui mais aqui a situação que tá aqui os banheiros o outro banheiro aqui isso aqui é mais um banheiro ó olha como esse banheiro está olha como tá de lixo esse banheiro peraí rapaz né por que o antigo prefeito deixou desse jeito e vocês tem que deixar do mesmo jeito não a gente tá um representante aqui a gente tem um administrador que não acho que não leva os problemas até vocês a gente olha o churro marimundos ali ó ó viu o carro de marimundo viu gente esse é o nosso Ipirazinho olha pra isso os banheiros os portões aqui lá olha pra isso aqui é o povar do Ipirazinho ó a quadra esportiva aqui é o banheiro que deveria ser colocado as pessoas depois do barba tomando banho tomando uma ducha se ajeitarem né tá desse jeito se vestiarem então não precisa de ajuda aí velho rede Pw aí dá força pra gente aí pra ver se se essa realidade muda entendeu ó aqui a caixa da energia das lâmpadas e das luminárias tudo quebrado não funciona nada aqui se acender uma ou duas no banheiro aqui já tá sem porta tem uma porta aqui nem sabia que aconteceu com a porta tá com o portão aqui da área de futebol e é isso vou dar uma pausa no vídeo aqui vou lhe mostrar mais um desse caso aqui já venham da gestão passada também entendeu e tá dando continuidade nessa nova gestão que seria a melhora entendeu então vamos ver o que tá a melhora que até agora não tá tendo né temos um entulho ali na praça da igreja se você não pode ver pode bem ver aqui ali no fundo é na igreja aí eu vou mostrar o entulho pra você que já tem um certo tempo que esse entulho tá aqui desde o mês de se eu não me engano aqui mês de novembro aquele entulho ali ó esse entulho aqui essa aqui é a praça da igreja do Ipirazinho veja como é que tá essa praça olha a igreja olha como tá essa praça aí o pessoal da RedePW pode dar essa força pra gente aí mostrando aí pro prefeito pra ele vir tirar esse entulho daqui o que é uma praça da igreja tem que ter já que eles não tem coragem de fazer nossa praça aqui a gente tá em igreja tire pelo menos esse lixo aqui já tem mais ou menos quase um ano aqui esse lixo aqui olha pra isso quase um ano então você da RedePW pode dar uma força pra gente mostrando a realidade que o prefeito disse que seria o melhor ia dar melhora mas até hoje tá igual o pior entendeu? então esse lixo aqui ia ter um bom tempo esse lixo aqui então a infraestrutura aí cadê? da estrutura que a gente precisa olha só aqui é a praça da igreja agora me diga isso aqui é é local pra deixar um lixão desse pra praça da igreja deu respeito com a comunidade sem respeito nenhum então é isso aí Daniel olha pra você esse aqui é um dos descalços do Ipirazinho um dos mas você vai ter mais vídeo em breve fique tranquilo que serei aqui o cinegrafista onde vou mostrar aqui o descalço do povoado isso aqui tá até bom o maior descalço é quando chove entendeu? falou um abraço Dani peça uma foto pra gente aí mostrando uma parte do descalço do Ipirazinho lembre-se que isso aqui é apenas 3% do descalço do abandono o resto tá aí tá escondido depois vocês vão ver valeu olá meu amigo Dani da rede IPW Dani tô aqui na quadra do povoado do Ipirazinho muito triste muito triste essa situação aí no povoado do Ipirazinho a quadra poliesportiva que é uma quadra de grande proporção a quadra coberta inclusive já filmei eventos lá e o Fábio tá denunciando aí essa situação degradante que está lá no povoado do Ipirazinho e aí Fábio foi feliz que Fábio falou o seguinte não adianta falar agora só do gestor atual mas o gestor atual que tá com a pasta na mão é quem tem que se virar e buscar solução para este problema sem dúvida nenhuma acertadamente Fábio falou e tá aí a situação aqui está lá o ginásio de esporte a quadra poliesportiva lá no povoado do Ipirazinho pessoal aí do setor de obras da prefeitura pessoal que trabalha na fiscalização para trazer para o prefeito o administrador do Ipirazinho precisa trazer essa situação aí para que seja reparada o mais rápido possível o mais breve possível que traga a solução para estes problemas não pode deixar da forma que está aí e acredito que não seja só o povoado Ipirazinho porque estes problemas são problemas que duram muitos anos muitos anos e agora está tudo aí no colo do prefeito Dud que precisa se atentar a gente sabe que outros passaram e não fizeram como o Fábio falou mas não é por isso que o atual não vai fazer o atual tem que buscar uma forma de solucionar estes problemas então está aí a galera uma boa boa matéria que o Fábio trouxe para você aqui no programa de ouro na notícia e vai continuar aqui gravada compartilha aí o máximo pessoas que você puder inclusive vou estar mandando este material para a prefeitura para o governo pessoal do governo para ver essa situação que está lá e que não deixa acabar porque se não conseguir dar manutenção a tendência é acabar então assim a gente super que estourou nosso tempo tá tchau